Sonhar com escada rolante, jogo do bicho, o que significa sonhar com escada rolante? Se você sonhou com escada rolante, bicho, grupo, dezena, centena e milhar, loterias da Caixa Colômbia Federal, Quina, Mega Senha, Loto, Fatima e Mania, entre outras dezenas sugeridas pela numerologia, para que você possa ter uma maior sorte e sucesso nos jogos. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora para você, tudo que você precisa saber, as dezenas e números, para você ganhar na loteria ou jogo do bicho. Vem comigo! Jogo do bicho está aparecendo na tela para você, o bicho, grupo, dezena, centena e milhar, vou falar para você um por um, tá bom? O bicho é coelho, o grupo, dez, dezena, trinta e oito, centena, três, três, oito e o milhar, treze, trinta e oito, mil trezentos e trinta e oito, vou repetindo. Bicho coelho, grupo, dez, dezena, trinta e oito, centena, três, três, oito milhar, um, três, três, oito, boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Loterias Caixa Econômica Federal, dezenas e números sugeridos ao sonhar com escada rolante, Quina, Mega Senha, Loto, Fatima e Mania, entre outras loteria da Caixa Econômica Federal, era o que a numerologia fala para você, vem comigo! Quina, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, dezesseis, vinte e três, quarenta e três, quarenta e cinco e sessenta, repetindo. Dezesseis, vinte e três, quarenta e três, quarenta e cinco e sessenta, boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Mega Senha, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, está aparecendo na tela, vou falar uma a uma para você. Zero nove, dezoito, vinte e nove, trinta e dois, trinta e nove, quarenta e cinco, boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Loto Fácil, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, está aparecendo na tela, vou falar para você uma por uma. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 24 e 25, boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Time Mania, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, 02, 02, 08, 26, 31, 32, 48, 49, 67, 68, 77, está aparecendo na tela para você. Boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Loto Mania, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, está aparecendo na tela, vou falar para você uma por uma. 03, 10, 11, 27, 30, 45, 46, 49, 52, 54, 62, 64, 67, 72, 75, 77, 83, 85, 89, 91. Boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Dia de sorte, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, está aparecendo na tela, vou falar para você uma por uma. 02, 14, 17, 19, 27, 29, 30, boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Super 7, dezenas sugeridas ao sonhar com escada rolante, a sequência está aparecendo aqui para você na tela, vou falar para você uma por uma. 0, 6, 0, 8, 0, 3, 0, 5, 0, 9, 8 e número 1. 6, 8, 3, 5, 9, 8, 1. Essa é a sequência numérica ao sonhar com escada rolante para jogar na loteria Super 7. Boa sorte em suas apostas e excelentes ganhos. Sonhar com escada rolante significa que você está com a rotina bem estabelecida e isso tem seus prós e contras. Basta lembrar que o estilo de mecanismo proporciona movimento automático, portanto dificilmente você pode influenciar os eventos que acontecem em sua vida. No entanto, olhe mais de perto outros símbolos que você observou em sonho. Por isso, de acordo com as variáveis e com o total, com os detalhes do seu sonho, o significado de sonhar com escada rolante, pode ter uma série de interpretações. As escadas rolantes são carregadas de simbolismo que pode significar uma imensão de coisas. Não se acanhe em, neste vídeo, ficar comigo e perguntar nos comentários os detalhes do seu sonho para que eu possa ajudar você a interpretar. Diz uns detalhes, qual foi o seu sonho? Se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta, retorna aqui e te respondo. Não inscrito fica sem resposta, eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e com certeza eu vou ajudar você a interpretar o seu. Você vai ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal. Tá bom? Vem comigo!